Música HulkBR, esse que é um youtuber brasileiro que tá na boca do povo recentemente e por todos os motivos errados, todos os motivos ruins esse que é um youtuber que tem sido o alvo de diversas polêmicas devido ao seu conteúdo infantil, que tá com muita thumbnail e muita proposta sexual extremamente violenta e basicamente mentirosa tudo pra conseguir atenção e clique de crianças de menores de idade que não tem o menor discernimento do que é real e o que não é e olha, recentemente ele se envolveu em uma treta muito, mas muito maior que foi a questão do seu plágio, né? Nós da Central pegamos o HulkBR no flagra, assim pegamos ele no ato em que ele estava postando diversos vídeos em seu canal recentemente que eram vídeos roubados ele havia roubado gameplays de canais gringos fingindo, né? que era ele que estava jogando botando a webcam dele descaradamente por cima da gameplay dos outros por cima da webcam dos outros e fingindo que era dele depois da gente ter feito um caso, né? um expose sobre isso ele ameaçou processar a gente da Central se a gente não parasse com isso olha só, parece que ele já está arregando durante esse pseudoprocesso foi rápido, né? galera aqui falou que vocês eram lá na Central e agora eu, acho que vamos fazer pra vocês a atualização desse processinho, né? um processinho que o HulkBR quer dar na gente pô, cara, você não está triste? porque a gente pode não estar perdendo a virgindade mais, cara? a gente está regredindo aí, Léo? olha só esse aspecto triste, cara mas ainda é engraçada a situação, vale pela piada exato então o Hulk ameaçou a gente de processo agora ele mandou um outro e-mail depois que a gente fez o segundo vídeo falando do processo porque cara, a gente só está expondo aqui nossa opinião e trazendo algo que a gente acha injusto na plataforma, né? a gente se sente moralmente fiel ao público e aos criadores que tanto batalham pra criar um vídeo criar alguma coisa exclusiva alguma coisa inédita um trabalho que é da pessoa e aí ver o seu trabalho em outro canal com uma simples colocada de câmera em cima é simplesmente, tipo, revoltante então tanto é que vários criadores também se revoltaram com isso inclusive a gente vai falar disso também nesse vídeo e trazer a atualização pra vocês desse segundo e-mail, né? que a gente recebeu exato o Hulk Zera decidiu, né? responder a gente da Central novamente e olha, a resposta é surpreendente mas antes da gente chegar lá eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia, outro às sete da noite então clica no sininho pra não perder nada, beleza? e galera pra você entender essa treta por completo você precisa assistir o nosso vídeo Hulk.br está roubando vídeos de outros youtubers nesse vídeo a gente explicou e provou pra vocês cena por cena como que o youtuber brasileiro Hulk.br esse youtuber que já tem mais de 2.3 milhões de inscritos é um youtuber grande até na plataforma tá numa situação, né? que depois dele ser o alvo dessa polêmica de diversas pessoas criticarem inclusive a gente, né? a gente criticou as thumbnails dele que são um verdadeiro nojo que são um verdadeiro lixo ele que tem um conteúdo infantil ele que tem um canal para crianças agora ele fica criando aí thumbnails apelativas thumbnails com sexo thumbnails com um personagem pelado thumbnails com um personagem sem braço sem perna tipo, extremamente violento extremamente sexual tudo pra tentar chamar a atenção de crianças agora com títulos bem apelativos e mentirosos, né? insinuando que alguns personagens estão na vida real sendo que eles não estão insinuando que ele vai ensinar você como desbloquear um personagem no jogo sendo que ele não ensina porra nenhuma assim, o Hulk BR já tava, né? num buraco mas depois que a gente fez esse vídeo, galera esse buraco aumentou e se transformou num verdadeiro poço gigantesco, né? a gente expôs a situação diversos e outros youtubers ficaram cientes do ocorrido também se pronunciaram sobre isso e recentemente depois que essa bomba começou a estourar pro lado dele o que que ele fez? o cara teve a audácia de mandar um e-mail pra gente avisando que ia processar a central por causa disso olha só em um e-mail que a gente mostrou recentemente em um outro vídeo, né? que é o central vai ser processada por Hulk BR a gente recebeu esse e-mail do HulkBR comercial arroba o artmail esse que é um e-mail verificado oficial do canal HulkBR para contatos empresariais é dito ou seja 3 dias atrás, né? 7 de junho que ele mandou isso o cara já deixou bem claro estaremos abrindo um processo entraremos em processo por calúnia e difamação mais detalhes com minha equipe jurídica que vai entrar em contato tanto é que a gente fez o vídeo, né? isso é bem claro tanto é que a gente fez o vídeo porque a gente tava esperando que isso aqui era verdade só que aí ele fez depois que a gente fez esse segundo vídeo ele entrou em contato de novo mandando outro e-mail e aí a gente começou a ficar duvidando dessa postura dele de processo, né? exato porque veja bem ele manda esse e-mail falando que já vai entrar com processo que a equipe jurídica vai entrar em contato e aí o que acontece eu acho que ele tentou tipo passar medo pra gente acho que a proposta do Hulk era assustar a gente tipo ô eu vou processar vocês, hein? pra gente calar a boca pra gente ficar quieto só que eu acho que o Hulk Zera não conhece a gente, mano o Hulk Zera não conhece eu e você, White porque senão ele saberia que a gente não tem medo dessa porra pelo contrário eu pra mim é uma puta de uma honra levar um processo de uma pessoa como essa, cara porque deixa bem claro que essa pessoa não quer que ninguém fale sobre isso honestamente se não tá satisfeito é porque tem merda nessa porra entendeu? então honestamente depois que ele anunciou isso a gente fez esse vídeo né? anunciou pra todo mundo postou no Twitter e tal fez threads caralho e agora ele mandou outra resposta olha só que fantástico dessa vez o título né? do assunto mudou o título anterior era processo calúnia e difamação esse era o título aí agora o novo e-mail dele é chama-se pedido ou seja, não é mais processo agora é um pedido ele está fazendo um pedido pra gente pedido HulkBR peço que apague todos os vídeos que usou o meu nome no seu canal ou realmente vou ter que tomar atitudes jurídicas não tinha que ser o contrário não? tipo, pô primeiro manda um pedido e depois manda o do processo foi o contrário e é engraçado essa parte do ou realmente vou ter que tomar tá, mas você já não tinha decidido o que ia tomar antes? então porra Hulk porra o cara já tinha deixado bem claro vai meter processão aí agora não vai mais meter processão ô para na moral senão eu vou ter que te processar porra o cara mente no título o cara mente na thumb o cara mente no conteúdo que é roubado e agora o cara mente até no aviso de processo caralho Hulk porra você não dá uma bola dentro cara você não dá uma bola dentro isso daqui é bipolaridade pura 11h59 vou te processei meia noite mano, na moral para mesmo senão eu vou ter que tomar uma atitude caralho Hulkzão não consigo entender será que o HulkBR sabe que ele está fazendo uma coisa errada será que ele entende isso parece que sim parece que sim eu espero que sim porque o que a gente mais quer é que ele faça um pedido de desculpas público porque eu acho que é o que o YouTube quer a galera quer ver o Hulk se pronunciando dizendo eu errei e é o que o ser humano que sabe e se olha no espelho e vê que faz atos errados tem que fazer tem que ser humilde o suficiente para assumir os seus erros porque o que a gente está fazendo aqui é basicamente mostrar para a galera o que você está fazendo de errado na plataforma e o que a gente não concorda com você se você concorda com isso e continua fazendo automaticamente a gente vai achar que você gosta desse conteúdo que você acha que está tudo certo e a galera não vai sair do teu pé a galera vai continuar te enchendo o saco o Hulkão então assim é complicado né é complicado você chegar ameaçar agora é dar para trás então sinceramente a gente não sabe mais nem o que o Hulk está falando aqui de verdade ou não não sei se vai ter processo não sei se não vai ter eu só sei que o Hulk está todo enrolado é o cara está todo enrolado bipolaridade pura entendeu mais um clickbait mano eu caí no bait do Hulk eu caí no bait do Hulk fiz até um vídeo dedicado estou muito triste cara caí em mais um baitão dele a gente recomendou ele de novo então recomendando o Hulkzeira e eu fico pasmo cara porque assim o Brasil é tipo a União Soviética né é tipo tudo invertido né não é na União Soviética você não atira arma a arma atira você é no Brasil e aqui é a mesma coisa poste que mira no cachorro é isso aqui é a mesma coisa não é tipo o ladrão que é processado não é ele que comete o plágio não é ele que faz o crime e ele que é processado não ele que é processar a gente então assim eu fico pasmo com a cara de pau do Hulk BR em tipo querer ameaçar querer assustar a gente com um processinho serião o Hulkão exato mano você que deveria ser o mais passível de processo aqui porque você roubou o conteúdo você plagiou gringo na cara dura velho e eu queria que esses gringos fossem procurar os direitos deles tá ligado eu queria muito que isso acontecesse inclusive um deles né até mandou um strike no Hulk inclusive até acabou pegando do nosso vídeo que a gente já postado no Central Memes né que também caiu então a gente sabe que o cara lá realmente deu strike no Hulk BR isso é uma ótima notícia né porque a gente não pode saber diretamente do Hulk como tá a situação lá mas no Central Memes que é o nosso canal secundário a gente avisou a gente vai reupar os três vídeos do Hulk que a gente tem certeza que foi roubado e a gente reupou e o gringo lá responsável pelo vídeo do GTA da Pig derrubou o nosso vídeo ele deu strike deu direito autoral mesmo não tem problema deu um strike pra gente ter de boa aquele canal secundário a gente não liga muito pra ele a questão é se ele derrubou aquele nosso vídeo provavelmente ele também vai derrubar o vídeo do Hulkão então assim esse cara já tá com ciência do que tá acontecendo aqui e eu tenho certeza que ele vai procurar outros vídeos que potencialmente podem ter sido roubados pelo Hulk ou seja a justiça tá rolando tá passo de lesma né tá lenta pra caralho mas tá rolando e é claro galera que com um e-mail maravilhoso desses com um e-mail bipolar desses a gente mandou a nossa resposta e agora a gente mostra a nossa resposta pro Hulk que honestamente reflete tudo o que a gente pensa na real nessa situação né em uma resposta oficial a gente disse bom dia Hulk BR recebemos seu e-mail anterior e estamos cientes de suas possíveis intenções em réplica pedimos que você faça uma vídeo retratação pública explicando a situação admitindo seu plágio e pedindo desculpas por suas ações publicamente nosso pedido é meramente uma indicação amigável para amenizar a sua situação moral na internet nos comprometemos a fazer um vídeo cobrindo suas desculpas públicas em nosso canal caso isto venha a acontecer vale lembrar entretanto que todos os vídeos anteriores citando o seu nome em nosso canal vão continuar no ar agora caso decida seguir em frente com suas atitudes jurídicas informamos que também entraremos com uma notícia crime no ministério público informando a sua conduta do seu canal para com o público infantil brasileiro que é protegido pela constituição federal pelo código penal e pelo estatuto da criança e do adolescente entretanto se você realmente acredita que o seu conteúdo está em conformidade com a legislação vivente creio que você não vai ter com o que se preocupar correto? já entramos em contato com o nosso advogado e já estamos preparados caso decida levar o processo em frente aguardamos o seu contato atenciosamente central.exe então assim galera acho que fica bem claro o que a gente quer falar aqui com o Hulk ele falou que mano para com isso apaga os vídeos senão eu vou ter que te processar e a gente responde mano então faz o seguinte ó fica bem claro a gente não tira o vídeo do ar a gente nunca vai tirar eu só tiro a porra desse vídeo do ar com a porra de um juiz me mandando se não tiver uma ordem judicial eu não tiro essa merda do ar ponto a questão é se você admitir se você fazer uma vídeo retratação e se você pedir desculpas pelas merdas que você fez não por mim mas por todos os outros youtubers por toda a comunidade de criadores de conteúdo que você está denegrindo a imagem a gente faz o que? a gente se compromete a fazer um vídeo cobrindo as suas desculpas deixando bem claro que você quis voltar atrás e que você está arrependido se de fato você estiver arrependido por isso agora se você não quiser fazer isso se você quiser continuar empurrando com a barriga ficando quieto tratamento do silêncio tirando comentários do seu canal tirando like e dislike dos seus vídeos do seu canal e ameaçando de processar vai em frente cara a gente também já tem os nossos contatos a gente também já tem inclusive diversos advogados que se propuseram a defender a central a gente recebeu e-mail de diversos advogados aliás obrigado a vocês vocês que fizeram isso vocês sabem quem vocês são obrigado por vocês por entrarem em contato porque acredite ou não depois desse vídeo do processo diversos advogados entraram em contato falando galera da central se vocês quiserem eu me comprometo a ser o advogado de vocês de graça então assim tem advogado fazendo fila pra defender a gente o cão eu não tenho medo do processo e como eu falei qualquer coisa se rolar isso mesmo a gente abre uma notícia crime a gente vai denunciar você pro ministério público e aí os caras vão investigar pra ver se tem alguma coisa errada com o seu conteúdo se tem ou não não sei só sei que a minha parte eu vou fazer e medo eu não tenho porra nenhuma disso e rucão pra você ver que a gente não tá aqui atrás de fama nem nada a gente só quer justiça a gente tá dando pra você a oportunidade de aparecer aqui num vídeo da central provavelmente mais de duzentas trezentas mil pessoas vão ver o seu pedido de desculpas a gente vai cobrir ele e eu espero que você se arrependa disso e cara você acha mesmo que a gente quer o mal do youtube não a gente quer o bem do youtube a gente quer o bem das crianças você tem um conteúdo pra criança eu aposto que você no fundo no fundo deve ter visto que o seu canal começou a cair de adsense cair de números e falou eu preciso fazer alguma coisa só que nem sempre você fazer uma vídeos apelativos tambineios sexuais pra crianças não é o melhor caminho não é o melhor caminho eu aposto que no fundo você não deve ser uma pessoa que pensa má das crianças que você quer o mal das crianças mano você já fez conteúdo pra criança você teve amigos no youtube que você gravava junto e fazia vídeo infantil por que você não volta com esse conteúdo por que você não pede desculpas por que você não muda as thumbs pô teve umas duas três semanas aí que você tava mudando o conteúdo a gente até achou que você tava mudando e aí do nada você volta a fazer besteira cara e aí do nada a gente também encontra que você tá pegando tipo vídeos de gringos e botando sua câmera em cima cara o que você acha que tá fazendo no youtube chegou a um ponto assim do teu canal que tu não se importa mais e só tá fazendo pra pegar um pouco de view e um pouco de dinheiro é isso cara sinceramente velho ficar ameaçando não vai mudar nada a galera não vai esquecer de você tem diversos vídeos já no youtube não só nossos mas até de pessoas tipo maiores que a gente falando sobre você no caso o Orochinho já falou nela então sinceramente cara eu acho que o melhor caminho como a gente disse aqui é uma indicação amigável nossa de você pedir desculpas isso aqui isso aqui é basicamente uma conversa amigável que a gente tá tendo com você a gente tá aqui zoando tal de processo mas no fundo no fundo a gente queria que você fizesse esse vídeo tem muita gente esperando por isso então cara você escolhe o caminho agora tá decidido é por você é aquela coisa mano a gente tá fazendo uma apelação pra você faça a coisa certa você pode meter 50 processos em mim no white em qualquer outro youtuber você pode tentar processar meio mundo mas nenhum processo vai tirar o fato de que você fez um monte de merda o público não vai ficar do teu lado nunca a galera nas redes sociais tá super irritada com o seu conteúdo então pelo amor de Deus seja esperto não seja idiota apenas seja humilde seja o cara que as crianças admiram seja o cara que as crianças seguem faça a coisa correta peça desculpas diga que sente muito mude faça por onde e pare com essa porra você não mete medo em ninguém cara a gente não quer ver você mal a gente não quer ver você na merda a gente quer que o correto aconteça a gente quer que justiça aconteça você roubou o vídeo dos gringos o mínimo que tem que acontecer é eles ficarem cientes disso e a galera ficar ciente disso e a galera já tá ficando ciente disso agora é a sua parte de fazer justiça venha público para com essa porra pelo amor de Deus se continuar com essa stand apelativa aposto que vai ter muita gente indo atrás do youtube pra derrubar seu canal o que você quer? você quer perder o canal mesmo? aí é decisão sua né porra mano você apareceu já na Record velho você era o cara que apareceu em entrevista na Rede Record 2 milhões de inscritos 2 milhões velho você tem tipo diversos contatos com pessoas famosíssimas que te conhecem que gostavam de você e que muitos ainda gostam então porra faça por onde velho você não é um zeninguim você tem muita oportunidade para de jogar isso no lixo porque muitas pessoas matariam pra estar no seu lugar enquanto você tá se matando pra tentar sair dessa situação porque não tem outra não tem outra explicação você tá cavando no seu próprio buraco cara você tá cavando na sua própria cova então seja esperto cara ouça o apelo do público ouça o nosso apelo faça a coisa correta porque eu sei que no fundo você sabe que esse é o correto você sabe que você tá errado e você sabe que você fez cagada e agora é hora de você corrigir cara aproveita agora você tá no holofote é a sua chance de voltar atrás porque senão você só vai continuar andando sem olhar pra trás sem perceber os erros que você tá fazendo e assim você não aprende com os próprios erros se você não aprender com os seus erros você vai tá fadado a história de cagar novamente as coisas de novo então por favor cara faça a coisa certa e já aproveitando que a gente tá falando sobre essa situação de coisa certa né White eu gostaria de novamente agradecer a todos os canais do YouTube que cobriram essa situação eu fui no Twitter fiz uma thread quando eu comecei a expor esse caso e eu marquei diversos criadores de conteúdo que eu gosto que eu acompanho que muitos deles são amigos meus né que o Bato o Pablo que tem aqui tá dentro do servidor do Discord da Central a gente fala-se fala joga às vezes gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que fizeram o vídeo gostaria de agradecer ao Digo que fez um vídeo muito bom sobre esse assunto fantástico o Pablo Castro o quase advogado do YouTube também fez um vídeo explicando todas as repercussões legais a gente teve o Tio Sam também comentou sobre a situação o Contente TV que também ficou revoltado que nem eu amei a reação dele ele também recebeu o e-mail do Hulk né ele recebeu o e-mail é então mesma coisa tá vendo tipo não adianta velho não adianta você ficar fazendo essa coisa Hulk só vai piorar a situação saca a gente teve o The Load que também comentou sobre essa situação a gente teve o Chico que também fez um vídeo falando desse exposed a gente teve o canal Utopia que falou justamente sobre esse caso que tá rolando a gente teve até o Colet que inclusive tava falando com a gente esses dias bateu papo chegou com a gente um Gartikzer online até o Covis cara também falou sobre isso e diversos outros canais que também citaram esse acontecimento citaram a Central deram os devidos créditos então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que fez a diferença que ouviu essa história e que não ficou calado que não optou por deixar essa situação rolar enquanto outros outros criadores de conteúdo podem ver isso e se silenciar simplesmente pra evitar caçar pra cabeça evitar treta eu agradeço a vocês por fazerem a coisa certa por se pronunciarem por compartilharem esse absurdo e por ficarem do lado da justiça então um dia pode ser você então é sempre bom a gente ficar sempre unido contra coisas erradas na plataforma exato especialmente o Ru porque honestamente você não passa horas e horas e horas às vezes dias, semanas pra produzir um puta num vídeo pra alguém ir lá e roubar e fazer quatro vezes a quantidade de visualizações que você fez monetizando essa porra ainda às vezes o cara até criou o mod é dele e aí vai lá e pega o vídeo intenso então é errado né tá errado então honestamente muito obrigado a cada um de vocês que fez a diferença muito obrigado a você que tá acompanhando essa treta toda aqui na central muito obrigado a você que tá assim de todas essas novidades com a gente tá certo então muito obrigado de coração essas foram as atualizações e honestamente agora eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo o que você me diz dessa resposta do Hulk o que você me diz desse processo que vai e não vai tá ligado o que você me diz desse bait que ele fez e o que você me diz em sua opinião o que você acha que ele deveria fazer pra contornar esse caso específico deixa sua opinião nos comentários e bora debater sobre tudo isso beleza galera não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu